Vários países, a partir dos seus sistemas nacionais de saúde, já contam com instrumentos dos renomados painéis científicos. Precisamos seguir esse exemplo, estruturando conferências que unem cientistas de diversas formações e regiões do país para estabelecer orientações científicas para que o Ministério da Saúde possa fundamentar suas recomendações de saúde pública.